O Bande Cidade está de volta e agora fala de violência. Um homem foi preso ontem em Taubaté após matar um travesti no bairro Parque Três Marias. Segundo a Polícia Militar, depois de um desentendimento, o suspeito agrediu a vítima de 30 anos e ainda atropelou. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O criminoso tentou fugir, mas foi contido por moradores até a chegada da PM. E os ônibus do transporte coletivo voltam a rodar esta tarde em Jacareí. Em greve desde a manhã de ontem, o sindicato afirmou agora há pouco que a antecipação salarial foi depositada e os trabalhadores retornariam ao trabalho. A greve havia sido iniciada na manhã de ontem. A prefeitura disse que antecipou R$ 270 mil para a empresa, numa negociação que segue em andamento, já que o município pediu que os veículos com capacidade de 80 passageiros levassem no máximo 40 pessoas. Depois de reclamar ontem da falta de dinheiro com a queda no número de passageiros pela pandemia, a JTU, que é a empresa responsável, não se pronunciou nesta sexta-feira. Nas últimas semanas, devido à quarentena, o trabalho dos motoboys cresceu em média 700%, segundo o grupo que representa a categoria só em Taubaté. Com mais entregas, os profissionais reclamam que os assaltos também aumentaram. Há quatro meses, o Wilson trocou a profissão de segurança pela de motoboy. Ele passa em média 12 horas por dia fazendo entregas em Taubaté. Há um mês, ele foi abordado por quatro homens, um deles armado, e teve a moto roubada. Era por volta de mais ou menos umas 11h, 20h da noite. Já estava meio que acabando o meu dia de serviço, que vai até meia-noite. Estava só esperando o horário para ir embora para casa. Me abordaram na Santa Terezinha, em frente ao posto Shell, e anunciaram o assalto, dizendo que ia levar a moto e o celular também. E como qualquer um faria, eu entreguei o meu bem. Uma semana depois, a moto dele foi encontrada na estrada da Boracéia. Um prejuízo de 3 mil reais. Geralmente acontece quando a pessoa está sozinha em lugares mais escuros, mais afastada do centro, mas no meu caso, acho que foi mais uma infelicidade de estar no lugar errado, na hora errada. Mas acho que o maior sentimento que a gente tem é a raiva, né? Por ter levado o nosso serviço, né? A gente usa a moto para trabalhar. Quem trabalha nas ruas convive com a insegurança. O Lucas, que representa um grupo de motoboys que atua na cidade, conta que, com o isolamento social, o volume de entregas a domicílio cresceu 700%. Com isso, segundo ele, o número de roubos a motociclistas também subiu. Em seis dias roubaram 15 motos de companheiro de serviço. É o sustento da família, entendeu? A gente sai sem saber se volta. A gente só tem passagem de ida. Agora, de volta, já não tem praticamente a certeza. De acordo com o representante do grupo, os roubos acontecem com maior frequência nos bairros do Jaraguá, Água Quente e Canaã. Ele aproveita uma situação que você está num lugar praticamente deserto e sozinho. E eles estão fazendo o quê? Praticando roubo em quatro, entendeu? São dois em cada moto. Quando um garupa desce e aborda você, e nisso te humilha, entendeu? Em meio ao avanço do número de roubos de motociclistas, a categoria se uniu na tentativa de criar um sindicato, que, de acordo com o grupo, ainda não existe na cidade, mas facilitaria a reivindicação por algumas demandas. Os entregadores também pedem uma agilidade maior por parte da Prefeitura no envio das imagens captadas pelas câmeras do COI, o que, segundo eles, facilitaria o trabalho da Polícia Militar na identificação dos criminosos. Dos 220 motociclistas que fazem parte desse grupo, 100 deles já teriam sofrido algum tipo de tentativa de assalto durante a pandemia. Nesses casos, a Polícia Militar reforça a importância do registro do boletim de ocorrência. A gente orienta aos motociclistas que tiverem a sua moto furtada ou roubada de elaborar o boletim de ocorrência, porque através das ferramentas de inteligência a gente divide o policiamento pela cidade. O tenente ainda aconselha alguns procedimentos que podem ajudar a reduzir as chances de roubo, como, por exemplo, traçar uma rota do trajeto antes de seguir viagem. Também, se ele chegar no ponto para entrega e achar suspeita a atitude dos indivíduos, ele não parar para entregar, achar um local seguro e ligar o 90 indicando os indivíduos para que a viatura possa fazer a abordagem. Por meio de nota, a Prefeitura de Taubaté informou que, após os protestos realizados pela categoria, os motoboys foram recebidos para uma reunião entre representantes da Secretaria de Segurança Pública do município, vereadores e a Polícia Militar. Segundo o Executivo, existe um estudo para que a entrega das imagens captadas pelo COI, o Centro de Operações Integradas, seja disponibilizada em menor tempo para auxiliar as investigações. O município esclarece ainda que, no momento, tenta disponibilizar os vídeos com a maior agilidade possível. E assim a gente termina o Bande Cidade. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Vale Urgente com o Tony Blade. Um excelente final de semana. Eu te espero na segunda-feira, 10 para uma da tarde. Até lá. E aí